Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Protetores de animais defendem o hospital para pets em vez de cemitério. Falta de qualificação e baixos salários fazem sobrar vagas de emprego. Bolsonaro grava vídeo com principais lideranças do PSDB do Estado e sacramenta aliança entre PL e PSDB em Mato Grosso do Sul. Aposentados e pensionistas começam a receber nesta quinta-feira. E mês tem a testa quinta-feira para atualizar o cadastro de domicílio eletrônico. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. De férias aqui em Três Lagoas, nós vamos conversar com o atleta Revelação, inclusive aqui do Campo do Santo André, que está brilhando no Campeonato Paulista. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a Recene Notícias. O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Alfredo. Já, já, então, já, o Alfredo Neto chega com os destaques do setor policial. Já, já, vamos falar de furto, roubo aqui em Três Lagoas, hein? Muitos crimes acontecendo aqui na nossa cidade. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta céu com variação de nebulosidade. Não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 18 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Primeiro de agosto. Primeiro de agosto. Aliás, este mês é muito importante, viu, Ana, no calendário. É. É, tem uma efeméride única para este mês, que é o meu aniversário. Então... Vai ter festa, então. Ah, vai. Vai, né? Churrasco, tudo. A gente já começou o mês combinando. É, de preto, ó. É aí, ó. Olha aí. Tá vendo? A nossa cor preferida, né? Vamos para a umidade relativa do ar neste dia 1º de agosto. 1º de agosto, começando com 20 graus aqui a temperatura aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar em 60%. Gente, olha só, já começa baixa já, né? Tá no limite, né? Tá no limite, exato. Só que a gente sabe que ao longo do dia ela cai bastante, né, Totó? É verdade, é verdade. Aliás, deixa eu até dar uma olhadinha aqui na previsão aqui. A umidade relativa do ar hoje tem o seu ponto mais baixo lá pelas 4 horas da tarde em torno de 28%. Eita! Então vai estar bem sequinho. Verdade. Agosto começando daquele jeito, né? É, daquele jeito. Mas é um mês muito legal, viu? É. É o meu aniversário. É, ela vai ser legal porque vamos ter festa, gente. Eu adoro. Eu não sei o que tem entusiasmo dela. Tudo na faixa. Ó, uma imagem legal hoje de madrugadinha. Dá uma olhadinha na imagem da nossa Lagoa Maior amanhecendo aqui. Os dias agora estão nos proporcionando essas imagens, né? Porque começa a amanhecer um pouco mais cedo e a gente tem o sol já nascendo mais cedo também. E tem essas imagens lindas aqui do nosso cartão postal. Aliás, agora vamos ver o céu de Três Lagoas neste momento. E é céu de brigadeiro, viu? Agora, ó, sem nenhuma nuvem, o sol já está despontando ali e vai ser um dia quente, com certeza. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, Alfredo Neto nos presenteando com essa linda imagem, né? Pela manhã. E para quem está acompanhando pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando como está o tempo aqui em Três Lagoas nesta manhã de quinta-feira. É dia 1º de agosto, o primeiro dia deste mês, que é longo também, né? Tem 31 dias, né? Mas aí, que seja bem-vindo, agosto. Que seja um mês maravilhoso, né? De coisas boas mesmo. Que seja um mês, assim, de muita prosperidade na vida de todos vocês. Diz que é meio do cachorro louco, mas o Totó aqui é gente boa. É? Mas aí, falando da previsão do tempo para esse mês de agosto, hoje dia 1º de agosto, né, gente? O mês de agosto começa com sol forte e calor, predominando em todo o Mato Grosso do Sul. Conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para hoje o tempo vai ser bastante quente nesta quinta-feira, dia 1º. Conforme o relatório do Centro de Monitoramento, essa quinta-feira terá dia aí de tempo firme, com algumas variações na nebulosidade, devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas deverão seguir em elevação, com máximas podendo chegar entre 34 e 37 graus em determinadas regiões. O clima quente e seco vai predominar, resultando em baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 10% e 30%. Diante dessas condições, recomenda-se à população que mantenha-se bem hidratada e considere umidificar os ambientes para evitar desconfortos. Este cenário de calor, intensa e baixa umidade, reforça a importância de medidas preventivas, como ingestão irregular de líquido e utilização de umidificadores. Gente, então é a dica para esse mês de agosto. Tradicionalmente, já agosto é o mês seco, né? É o mês de estiagem. Não tem previsão de chuva, pelo menos, para os próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar está baixíssima, agora começando aí na casa dos 60%. Está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Só que ao longo do dia cai muito, podendo chegar a 20%, né, Totó? Isso. 20%. 25% por aí. Aproximadamente 25% no finalzinho da tarde, né? É isso, gente. Então essa é a previsão para o dia 1º de agosto. Seja bem-vindo, agosto, né? Que seja um mês maravilhoso. 6 horas e 39 minutos agora. 6 e 39. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. Bora participar com a gente. Fique à vontade para falar como está o teu bairro. Se você tem alguma sugestão de pauta, quer comentar algum assunto, fique à vontade para participar com a gente. 6 e 40. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. E você já começa destacando o quê nesta manhã de quinta-feira. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, vamos começar falando de furtos que chamam a atenção, porque esses não dão trégua entre as lagoas, nem com frio, nem com calor. Furtos que são registrados diariamente. Ontem, uma idosa procurou a Polícia Civil para relatar que teria tido o cartão que recebe o benefício da aposentadoria furtado de sua residência após uma menina ter ido até a casa dela, batido palmas na porta dela, pedido para limpar o quintal dela em troco de dinheiro. A idosa teria ficado comovida com a situação, mas disse que não precisaria desse serviço e a menina pediu 20 reais para comprar algum alimento que estava com fome. A idosa deu os 20 reais e a menina pediu um copo com água e a idosa convidou essa menina para poder adentrar a residência. Após dar o copo de água para a menina, a menina iria embora. A idosa sentiu falta, no outro dia, do cartão a qual recebe o benefício. Assim que sentiu falta desse cartão, procurou a agência bancária e percebeu que aproximadamente 215 reais haviam sido comprados em comércios do bairro com esse cartão. Desconfiada que fosse a menina, ela ligou num telefone deixado pela menina caso a idosa precisasse para fazer a limpeza do quintal entrar em contato. A idosa conversou com a mãe dessa adolescente, que relatou que a filha está passando por um momento difícil, não explicou qual momento seria esse e que a situação estaria complicada. A idosa registrou o boletim de ocorrência e a segunda delegacia de polícia civil abriu um inquérito policial para investigar o caso. E também no bairro Vila Piloto, Ana, a escola Padre João Gomes acabou sendo invadida antes de ontem por criminosos que furtaram fios elétricos que alimentavam a bomba d'água para fazer a irrigação da horta e também das luminárias externas da escola. Na data de ontem, a direção da escola registrou o boletim de ocorrência virtualmente após eles perceberem que o chão da escola estava escavado e a fiação elétrica que alimentava essas bombas d'água e também essas luminárias haviam sido furtados. Após relatar aí o ocorrido no boletim de ocorrência e o boletim de ocorrência virtual ser encaminhado para a segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pelaquela área, um inquérito policial foi aberto para averiguar o caso. infelizmente, esses furtos, Ana, continuam ocorrendo devido ao uso de entorpecentes, a qual os usuários têm como o meio mais fácil de conseguir comprar o entorpecente, o escambo adquirindo esses produtos de forma ilícita, que é o furto, e repassando para terceiros, aqueles ferros velhos que tem ali nos bairros, aqueles mais simples que pegam esses cobres e acabam vendendo para fora para poder aí adquirir dinheiro, o chamado receptador. Alguns ferros velhos de Trasagua são monitorados pela prefeitura, a qual exige a origem desse produto ou a identificação do vendedor, para evitar que os mesmos cometam esse tipo de crime. Mas, infelizmente, ainda tem alguns que cometem essa irregularidade de comprar esse material sem se atentar para a forma que foi adquirida, alimentando esse tipo de crime que ainda continua em Traslagoas. Ontem, um comércio ali na Yamaguti, Canquide, no bairro Jardim Carioca, acabou também tendo ali um furto de fiação elétrica registrado por conta desses criminosos que utilizam dessa forma para poder conseguir comprar o entorpecente. Infelizmente, uma cadeia viciosa, Ana, que acaba dando dor de cabeça, frustração e desânimo para vários traslagoenses por conta dos inúmeros registros. Além dos furtos, os prejuízos que são dados com os danos causados para que esses criminosos consigam adquirir esse produto como arrombamento, dano em telhados. Ainda tem também os problemas nos bairros causados pelos usuários que ficam nas portas das residências, as brigas. Enfim, os usuários que acabam entrando no mundo do crack e acabam vivendo como verdadeiros zumbis, a qual aí se torna um problema crônico para a segurança pública e também para a saúde publicana. Fred, e esse furto da escola no bairro Vila Piloto, já conseguiram identificar? Sabe como que foi? Não, Ana, ainda não conseguiram identificar quem teria sido o suspeito desse crime, mas acredita-se que tenha sido na madrugada de terça para quarta, porque assim que o vigilante e os funcionários chegaram às sete da manhã para o trabalho ali naquele colégio, já perceberam que o chão estava escavado, levantando a suspeita que no período da madrugada os criminosos teriam pulado o muro e conseguido escavar esse local para poder arrancar essa fiação elétrica para poder depois tirar o encapamento de borracha e vender o cobre em algum ferro velho. Acredita-se que durante a madrugada estávamos num período de férias, o período noturno geralmente não tem vigilante nas escolas estaduais e municipais, e durante o dia ainda há o quadro de funcionários que vão no colégio para poder fazer o trabalho administrativo e nesse período eles perceberam que havia tido esta invasão e esse dano nesse colégio lá no bairro Vila Piloto, Ana. Pois é, lamentável, né, Alfredo? Não é a primeira vez que escolas aqui em Três Lagoas são alvo de furtos, né, que furtam a fiação dessas escolas. É preciso ficar atenta e até porque nessas escolas existem câmeras de monitoramento e é preciso ter um esclarecimento de como esses furtos têm acontecido. Alfredo, mas a gente fala agora de roubo. Uma mulher foi roubada no bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 23 horas, a Polícia Militar, por meio da Força Tática GTM Rádio Patrulha, foram designados para comparecer na Avenida Angelina Tebit, onde uma mulher que caminhava e estava ali próximo à igreja do bairro Santa Luzia acabou sendo surpreendida por dois homens que, simulando estar armados, acabaram sendo roubado e tomando a bolsa da mulher. De acordo com a ligação feita no telefone 190, a mulher, assim que foi assaltada por esses dois bandidos, ela acabou percebendo que os mesmos teriam fugido no sentido Jardim Roriz, Jardim Rodrigues, ali naquela região que fica às margens da lagoa. Foi feito rondas na tentativa de localizar os dois ladrões, mas não foi possível fazer a localização desses criminosos. A vítima, devido ao estado de choque, não teria conseguido passar ali para os policiais as descrições, as características dos criminosos, o que dificultou nas buscas. Agora, o trabalho policial da Civil, que vai abrir o inquérito para investigar esse caso de roubo, mais um caso de roubo entre as lagoas, vai tentar levantar imagens de circuito dos comércios em volta para ver se consegue fazer a identificação desses dois criminosos para que os mesmos sejam presos pelo crime cometido. E mais um dia, com roubo registrado entre as lagoas, assalto, e esses criminosos, quando não estão roubando na mão armada com um revólver ou faca, estão aí fazendo a simulação de estarem armados. E fica o alerta para a população. Mesmo não estando ali mostrando o armamento, nem sempre é bom fazer aí o enfronte desses criminosos. Sempre é bom ir aconselhado pela polícia, guardar o máximo possível de características, entregar o produto, e assim que tiver a oportunidade, que estiver mais segura essa vítima, que não estiver ali próximo do criminoso, pedir socorro, auxílio, ligar no telefone 90, e passar o máximo de características possível para que as viaturas de rondas consigam fazer a localização desses criminosos. Porque, geralmente, quando há esses crimes, Ana, as viaturas não vão diretamente na vítima para pegar as informações e depois serem rondas. Geralmente, todas as viaturas são colocadas em alerta para poder fazer as rondas nas imediações e tentar localizar esses criminosos. E não vale esquecer, vale relembrar que tivemos, entre as aguas, já um caso a qual, depois de um furto de bicicleta, a qual uma vítima teria tentado recuperar esse veículo, seguiu o criminoso, entrou em luta corporal e acabou sendo assassinada covardemente, esfaqueada no peito, após tentar reaver o bem, já que para os criminosos não tem nada a perder. Para eles, mais um crime, é só mais um código penal a qual vão responder, Ana. Exatamente, é bem isso, viu, Alfredo? Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto, trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Furto, roubo, infelizmente, né, as pessoas andando com uma certa insegurança aí pelas ruas da cidade. Volta e meia, Três Lagoas tem registrado esse tipo de ocorrência, esse roubo em que o pessoal vai e rouba ali, arranca a bolsa dessas mulheres, enfim, carteiras. Então, as pessoas precisam ficar atentas. E em relação aos furtos também, muitos furtos registrados aqui na nossa cidade. 6 horas e 50 minutos agora? 6 e 50? A gente muda de assunto agora para falar sobre emprego, viu, gente? Mato Grosso do Sul gerou 1.645 empregos formais em junho, segundo dados do Caged, que foi divulgado nesta semana. O setor do comércio foi o que mais empregou em todo o estado, inclusive aqui em Três Lagoas. O setor de serviços também teve um destaque positivo. Desde o início do ano, Mato Grosso do Sul já empregou mais de 21 mil pessoas com carteira assinada. Esse saldo positivo é resultado das admissões e demissões ocorridas no período. No cenário estadual, Campo Grande foi o município que mais empregou em junho, com 1.322 novos trabalhadores. Dourados aparece em segundo lugar com 539 contratações, seguido por Três Lagoas, que criou 380 novas vagas. Em Três Lagoas, o setor de serviços liderou as contratações com 171 novas vagas, seguida pelo comércio com 142, a indústria abriu 73 postos de trabalho e a construção civil gerou 39 vagas. A agropecuária foi o único setor com saldo negativo, encerrando 45 postos de trabalho. Não é novidade que Três Lagoas tem oferecido muitas oportunidades de emprego. A Casa do Trabalhador, por exemplo, todos os dias oferta mais de 100 vagas. A grande dificuldade tem sido preencher essas vagas. Alguns fatores têm contribuído para isso. Segundo Cleonice Fontoura, a maior dificuldade é encontrar candidatos qualificados para as vagas disponíveis. Além disso, os salários oferecidos muitas vezes não são atrativos para aqueles que possuem a qualificação necessária. Nós estamos aí com esse nosso quadro, nesse painel de vagas, nesse patamar numérico, já há vários meses. A gente não consegue diminuir. Antes, a gente não conseguia aumentar. Agora que a gente conseguiu aumentar, a gente não consegue diminuir com colocados no mercado de trabalho. E isso é muito complicado, porque a gente vê que tem a vaga, mas não tem o candidato. E a gente está vendo por aí que muitos faltam a capacitação, não são qualificados para a função. E muitos são qualificados para a função e o salário é baixo. Esses desafios refletem a necessidade de investimentos em qualificação profissional e melhores condições salariais para os trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Um desafio a ser enfrentado pelas empresas e pelo poder público para que o Estado continue gerando empregos e as empresas produzindo. E diferente de alguns anos em que a cidade tinha construção de grandes fábricas, as quais atraíam trabalhadores de fora, atualmente a maioria das pessoas que tem ido à casa do trabalhador em busca de emprego é de Três Lagoas. A maioria são pessoas da cidade. Aquela onda de pessoas de fora, nós não temos mais. A maioria são pessoas aqui do município. Como teve na época da instalação das empresas, nós tivemos aqui, a Três Lagoa foi tomada por pessoas de fora, trabalhadores de fora. Mas agora nós estamos aí oferecendo esse monte de vagas, essa grande quantidade e nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas. Nós temos, nós cremos que nós temos, mas eles não chegam até aqui porque não tem incentivo. Ou seja, o salário é baixo, vai ficar alojado, os benefícios são poucos e sem atração. O setor de serviços tem sido um dos que mais tem gerado emprego em Três Lagoas. Somente em junho, foram 171 novas vagas abertas. Geralmente, as empresas que se instalam, elas têm as suas prestadoras de serviços. Então, os trabalhadores são contratados através dela para prestar serviço nas grandes empresas. E isso, às vezes, diminui o salário, porque não está sendo admitido diretamente pela empresa que contratou essas prestadoras. Está aí, né, gente? É algo para ser analisado, né? Porque sobram vagas de emprego em Três Lagoas, muitas vagas disponíveis diariamente na Casa do Trabalhador. Nós estamos aí com 200 vagas abertas. Essas vagas estão abertas algumas há meses e não conseguem preencher essas vagas. Por quê? Conforme a Cleonice disse, às vezes falta mão de obra qualificada para algumas pessoas para poder preencher essas vagas. Por outro lado, muitas vagas, a pessoa tem a mão de obra qualificada, só que o salário é muito baixo. As empresas têm que pagar um salário muito baixo em Três Lagoas para algumas áreas. E isso faz com que sobram vagas. As pessoas que têm a qualificação, elas não se sujeitam a trabalhar por esse salário. Muitas vezes tem que ficar alojado, no caso das indústrias, ir para outras cidades, enfim, conforme a Cleonice disse. E às vezes aqui dentro da cidade mesmo, o salário do comércio, por exemplo, é por isso que muitas pessoas estão indo para a informalidade, fazendo cursos. A gente conversou na semana passada, inclusive, com o pessoal lá da Missão Salesiana, eles falavam justamente isso. As pessoas estão em busca de cursos para poder empreender. As pessoas hoje estão optando por serem empreendedoras individuais, porque elas acabam ganhando mais, não precisa cumprir essa carga horária, conforme previsto na CLT, com a carteira registrada, e aí elas acabam tirando um pouco mais, como manicure, enfim, se monta seu próprio salão e assim por diante, como tantas outras funções. Então, é algo que precisa ser revisto pelo mercado de trabalho, as empresas, os sindicatos, para evitar essa situação. Até porque a gente sabe que as empresas precisam da mão de obra, os trabalhadores também precisam trabalhar, mas é algo que precisa ser revisto. O próprio governo do Estado tem uma preocupação em relação a essa questão da falta de mão de obra qualificada aqui no Estado, inclusive, tem oferecido vários cursos, voucher, inclusive, para a área do transporte, tem dado cursos, carteira de habilitação para os motoristas, as empresas também têm oferecido muitos cursos nesse sentido, para ver se consegue preencher essas vagas. E cada vez mais, gente, a tendência é sobrar mais vagas, porque aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vive um buio industrial por conta das indústrias de celulose, entrou em funcionamento agora a indústria em Ribas do Rio Pardo, da Suzano, logo também vamos ter a fábrica de celulose da Arauca e Inocência, então são muitas vagas de emprego e muitas dessas vagas hoje estão sobrando, justamente por conta dessa questão que a Cleonice falou. Aí tem a questão da falta de mão de obra qualificada, tem a questão dos trabalhadores que têm a qualificação necessária, mas não se sujeitam a trabalhar por esse salário e por devidas condições de trabalho, e então é algo que precisa ser analisado para não comprometer o setor industrial, enfim, a economia de um modo geral de Mato Grosso do Sul. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, atenção aposentados e pensionistas do INSS. O INSS começa a pagar hoje os aposentados e pensionistas, saiba como conferir aí quando sai o pagamento do seu benefício. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a receber, a partir desta quinta-feira, os depósitos referentes ao mês de julho. Quase 39 milhões de pessoas serão beneficiadas. Na lista, entre os pagamentos de auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro-defeso. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os primeiros a receber são os que têm o final 1, e assim por diante. Para saber a data, é necessário verificar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. O calendário de pagamentos termina no dia 7 de agosto. Isso para quem ganha apenas um salário mínimo ao mês. Para quem ganha mais de R$ 1.412,00 do INSS, os depósitos serão entre 1 e 7 de agosto. Para saber mais detalhes de pagamento, o contribuinte pode acessar o site gov.br ou o aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvida, procure a agência do INSS aqui em Três Lagoas ou ligue no 135. Para quem não tem acesso à internet, ao ligar para a central 135, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. No INSS de Três Lagoas, o atendimento é de 7 horas às 5 horas da tarde. 7 horas em ponto agora, 7 em ponto. A gente fala agora sobre política, né? A gente fala sobre o PL aqui em Mato Grosso do Sul e o PSDB, porque continua rendendo muito, viu, gente? Essa aliança, essa coligação entre esses dois partidos. Aqui em Três Lagoas, nós já falamos bastante, né? Da polêmica toda em torno aí do PL, do PSDB, da convenção do partido. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu nessa terça-feira em Brasília os principais nomes tucanos de Mato Grosso do Sul para acompanharem a filiação ao PL da coronel da Polícia Militar, Neide Nunes Barbosa. Em um vídeo, Bolsonaro aparece ao lado de Neide, do presidente estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Zambuja, e do atual governador Eduardo Riedel, e do candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB, o Beto Pereira. Também participou da solenidade o presidente do PL de Mato Grosso do Sul, o aparecido Portela, conhecido como Tenente Portela, que chegou a se apresentar como pré-candidato a prefeito da capital, mas abriu mão para apoiar a chapa tucana. O ex-presidente lembrou que a indicação da Neide partiu dele mesmo. Vamos ouvir, inclusive, aí o Bolsonaro falando desse encontro com essas principais lideranças do PSDB. Olá, amigo de Mato Grosso do Sul, estado de bora do meu coração, da Nil Haque, estamos aqui por perto do nosso pré-candidato a prefeito, a Neide também, que é da Polícia Militar da Tila, é a nossa vice, que vem na minha conta, também com o nosso governador, o ex-governador, e o Portela, que é um soldado desde 1980. Então, é uma satisfação termos esse grupo e vamos fazer de Mato Grosso do Sul, pela Polícia, um dos melhores estados do Brasil, se Deus quiser. Ok? Estamos juntos? Boa sorte a todo mundo aí. Boa sorte. Boa sorte aí. Muito obrigada. Valeu. É isso aí, gente. Olha aí, então, as principais lideranças do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul, governadora Eduardo Riedel, Reinaldo Azambuja, a Coronel Neide, que foi indicada vice do Beto Pereira, que é o candidato a prefeito lá na capital pelo PSDB e o Portela, todos juntos, né? E aí, inclusive, muitas pessoas têm colocado, olha, o Bolsonaro traiu a direita em Mato Grosso do Sul, né? Se aliou ao PSDB, inclusive, já está circulando aí nas redes sociais vídeo em que o Bolsonaro criticava o PSDB, falava mal do PSDB, que o PSDB era coligado com o PT, e agora está todo mundo junto aí, né? Coisas da política, gente. Política é desse jeito, é dinâmica, né? E aí, selou, então, nesta reunião que aconteceu nesta semana, o acordo entre PSDB e PL aqui em Mato Grosso do Sul, confirmando que nós já falamos aí no decorrer desta semana, nos últimos dias, que o PL caminharia com o PSDB aqui no nosso estado, inclusive aqui em Três Lagoas, né? O doutor Paulo Verão tentou sair candidato a prefeito pelo PL, mas, por conta desse acordo, teve que abrir mão da sua candidatura. Abriu mão, não. Ele não abriu, né? Na verdade, o diretório municipal do PL aqui em Três Lagoas, que decidiu que não lançaria candidato a prefeito, obedecendo, então, a ordem da executiva estadual de que aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, o PL não teria candidato a prefeito em alguns municípios, no caso Três Lagoas e Campo Grande. O doutor Paulo Verão está tentando ainda reverter esta situação, disse que vai tentar cancelar a convenção do PL, né? Que aconteceu no último sábado aqui em Três Lagoas, em meio a muita confusão, e vamos aguardar. Mas já está sacramentado, porque mesmo que ele cancele, mesmo que ele consiga, né? Cancelar a convenção do PL, aí vai para a decisão da Nacional. E aí, a nível nacional, a gente já viu, né? Bolsonaro com as principais lideranças do PSDB. Então, gente, olha, sinceramente, a candidatura do doutor Paulo Verão não deve vingar aqui em Três Lagoas, por mais que ele tente. Isso é uma decisão do partido, já vem uma decisão nacional de que aqui em Mato Grosso do Sul eles vão caminhar todos juntinhos aí. 7 e 4 agora, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente, Totó? Pois é, Ana, já parou para pensar na qualidade do ar que você, a sua equipe, os seus clientes respiram aí dentro da sua empresa? Pois é, seus equipamentos de climatização podem ser o causador aí de vários afastamentos durante o ano e você nem deu conta disso. A Ruiz Climatização tem tudo o que você precisa para garantir a saúde e o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Tem um programa de gerenciamento de sistema de climatização. A Ruiz Climatização elabora, assim, um plano de manutenção, operação e controle. instala novos equipamentos, faz higienização periódica, manutenção preventiva, corretiva, tudo isso com valor justo, viu? Você economiza melhorando o rendimento de suas máquinas e da sua equipe. Além de garantir a saúde e o bem-estar dentro do seu estabelecimento. Fale agora mesmo com um dos consultores da Ruiz, agende um orçamento pelo WhatsApp. 13-990-79-1827. Repetindo, o WhatsApp da Ruiz é 13-990-79-1827. Ana. 7 e 6 agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309, Fone 3521-3785. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443, Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete. Agora, sete horas e dez minutos, você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI. E isso é a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos vai concorrer aí a mais de duzentos mil reais em prêmios e uma casa mobiliada. E quanto mais você investe maior é sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos você não pode perder então essas grandes oportunidades. Entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo telefone 3521 0789 ou ainda visite a agência da Munir Tomé 724 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? Sete horas e doze minutos agora sete e doze muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia olha só gente a prefeitura de Três Lagoas ela anunciou a construção de um cemitério para animais o edital de licitação foi publicado no diário oficial do município e a abertura dos envelopes está marcada para agora o dia 6 de agosto a construção está gerando aí controvérsias na cidade enquanto a prefeitura defende a iniciativa como uma solução para os problemas ambientais e de saúde pública grupos de protetores de animais pedem investimentos em castração em um hospital público para animais acompanhe a reportagem o cemitério será construído em uma área de 245 metros quadrados no bairro Santa Luzia o projeto inclui uma área para velório com 24 quadras com sepulturas recepção guaritas seis banheiros copa administração depósito e estacionamento com 22 vagas apesar da contratação de uma empresa terceirizada para coleta e destinação de pets de pequeno porte muitos moradores ainda descartam animais mortos em terrenos baldios causando danos ao meio ambiente a prefeitura justifica que a construção do cemitério é uma iniciativa para garantir um destino adequado para os animais domésticos evitando problemas ambientais e de saúde pública o cemitério para animais será construído no fundo do cemitério municipal Santo Antônio a obra foi orçada em 2 milhões e 800 mil reais a construção do cemitério de animais divide opiniões grupos de protetores de animais criticam o projeto apontando que há outras prioridades como a construção de um hospital para animais e investimentos em castração e abrigos provisórios eles destacam o aumento de animais de rua na cidade mesmo com o funcionamento do castramóvel do centro de controle de zoonoses a assistente administrativa Melina Zuc faz parte de um desses grupos ela inclusive encabeça uma petição para que a prefeitura construa um hospital público para animais porque a nossa cidade está extremamente carente de políticas públicas para a causa animal todo mundo que anda vê que tem animal solto tem animal doente é animal procriano então assim não tem um cuidado com a nossa cidade sem um abrigo provisório para esses animais muitos protetores acabam levando eles para suas casas é o caso da Melina a gente não tem muito o que fazer porque não tem um local onde colocar hoje a gente trabalha com as nossas casas e lar temporário porém até lar temporário já está difícil porque as pessoas estão saturadas as pessoas estão cheias já de animais na sua casa então não adianta ligar e pedir para a gente buscar um animal porque infelizmente não tem onde pôr não tem um local destinado para tratamento Melina diz que recentemente visitou uma cidade no estado de São Paulo que tem uma clínica pública para animais o investimento na construção segundo ela foi na casa de 3 milhões de reais por isso entende que essa deveria ser a prioridade em Três Lagoas e não o cemitério nesse momento o cemitério é um tanto polêmico não que não possa ter claro que pode porém o valor investido seria muito mais viável investir em saúde pública em tratar quase 3 milhões se colocasse mesmo que não construísse um hospital mas que fizesse parceria com clínicas particulares 3 milhões daria muito tratamento então assim não é o descarte porque hoje tem uma empresa específica que faz o descarte adequado dos animais não tem custo para a população então não é um cemitério que vai resolver então se esse valor do cemitério fosse investido na saúde no tratamento castração seria muito mais importante seria muito mais viável até a cidade ficar mais bonita porque não ia ter tantos animais abandonados na rua A professora Priscila Rodrigues faz parte de outro grupo de protetoras que cuidam dos animais abandonados as voluntárias saem pelas ruas colocando ração e água nos comedouros espalhados em vários pontos da cidade as voluntárias fazem isso com recursos próprios Muitas vezes a gente se encontra em situações até de dívidas por conta disso porque nós não temos nenhum tipo de ajuda então assim se a gente recebe um pedido de ajuda tem um animal que foi atropelado tem um animal que está ali são muitos animais se você andar um pouquinho aqui na cidade dependendo de bairros a situação ainda é pior animais assim em forma de desnutrição mesmo A professora entende que é preciso mais investimento em castração abrigos provisórios para controlar a população de animais de rua e um local para o tratamento deles Eu acredito que a causa animal para ela se desenvolver a gente precisa de três pilares o pilar do resgate o pilar do cuidado e o pilar da adoção A gente tem a boa vontade a gente tem a força de vontade a gente vai lá e resgata só que quando a gente resgata a gente bate num problema muito grande que a gente não tem para onde levar esse animal ou seja nós precisaríamos urgente de um hospital de uma clínica veterinária que fosse para esses animais de rua o terceiro pilar ele é a parte da adoção só que nós não conseguimos pegar um animal hoje e já conseguimos uma família para esse animal amanhã então nós precisaríamos de um espaço para onde esse animal fosse levado após ele ter sido tratado nessa clínica para que a gente pudesse nesse tempo a gente conversar com as famílias a gente conseguir essa pessoa para que ela pudesse ter ali uma adoção responsável e nós aqui não temos nem um hospital e também nem esse espaço então nós estamos nadando contra a correnteza Por esse motivo é que Priscila é contra o cemitério para animais Eu sinceramente penso que esse seria uma das últimas situações que nós precisaríamos na nossa cidade porque com tantos animais doentes tantos animais passando fome nessa cidade tudo que nós não precisávamos agora era de um cemitério nós precisávamos de um hospital para que esses animais que estão desnutridos na rua comendo lixo porque esses dias eu resgatei um animal e ele vomitou dentro do meu carro se você vesse o vômito dele o que esses animais comem para sobreviver é triste eu passei mal isso é uma realidade dos nossos animais aqui da cidade então nós não precisamos de um cemitério nós precisamos de um hospital que vá cuidar desses animais nós precisamos de um espaço onde esses animais poderão ser levados para terminar o tratamento para que a partir dali eles possam ter uma adoção responsável é gente a polêmica está aí em torno desta questão do cemitério para animais os grupos de protetoras defendem a construção de um hospital para animais aqui em Três Lagoas elas entendem que o último passo seria o cemitério que o ideal é se tratar assim como o ser humano quando você fica doente o que você quer ir para o hospital ou para o cemitério para o hospital fazer tratamento você vai continuar vivendo o último passo é o cemitério não que Três Lagoas não possa ter um cemitério e não mereça mas hoje já tem uma empresa segundo as protetoras que fazem essa coleta e a destinação final desses animais que são encontrados mortos aí nas ruas enfim, quando morrem então elas entendem que é necessário ter um hospital público uma clínica um local para as pessoas levarem lá para fazer a castração para todo tratamento que se faz necessário por isso que elas estão com esse abaixo assinado uma petição aí para poder ver se consegue construir esse hospital para atender esses animais vamos aguardar para ver se a prefeitura vai continuar com esse projeto para a construção do cemitério para animais ou não o edital a licitação ela vai ser concluída agora no dia 6 dia 6 de agosto publica-se o edital lembrando que o valor para a construção desse cemitério é de 2 milhões e 800 mil reais 7h20 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas RCN Notícias Agora às 7 horas e 25 minutos você está acompanhando o RCN Notícias Olha, a queda de cabelo pode ter várias causas e você sabia que para cada uma delas existe aí um tratamento a clínica Velami Hair agora está atendendo aqui em Três Lagos e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Velami são protocolos personalizados tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos mas também a autoestima agende seu diagnóstico gratuito e não desista do seu cabelo Clínica Velami Hair o WhatsApp é o 99242-9679 Clínica Velami Hair Ana? 7 horas e 26 minutos agora 7h26 muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia para você que está interagindo com a gente através das nossas redes sociais Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC quero agradecer a audiência do Ari Costa do Luiz Henrique Carvalho da Márcia Cristina a Fernanda Brits a Simone Lúcia Sampaio a Thelma Brum na audiência o Francisco Bandeira Carvalho o Expedito Santana obrigada viu o Expedito pelo carinho pela audiência o Cícero Flamenguista ele diz olha Ana o Flamengo atropelou o Palmeiras ontem tá feliz da vida hein Cícero obrigada viu pela audiência a Selma Carneiro falando quantos roubos e furtos em Três Lagoas a Isabel Cristina ela está pedindo contato da Financial Ambiental já te passei viu Isabel através do Facebook é o 3524-8850 tá bom o telefone da Financial Ambiental quero agradecer também a audiência do Vanderlei Duarte obrigada Vanderlei pela audiência pelo carinho a Cláudia Querico também na audiência a Rosane Batista a Inês Moraes a Inês Moraes diz o seguinte é um cúmulo pensar em cemitério precisa de um hospital para dar melhor condições de vida aos nossos animais Sayuri Baez também na audiência muito obrigada pela audiência pessoal interagindo com a gente aqui através das nossas redes sociais muito obrigada a todos vocês daqui a pouquinho eu continuo falando a respeito aí dos nossos comentários o Marildo Pereira do Carmo diz também bom dia a população é contra cemitério para animais vamos para a capital agora para Campo Grande às 7 horas e 27 minutos vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande oi Matheus bom dia para você e quais são as informações nesta quinta-feira dia 1º de agosto bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência hoje a gente vem aqui falar de polícia porque o Garras que é a delegacia especializada de repressão a roubos a banco assaltos e sequestros deflagrou uma operação contra uma quadrilha que estava envolvida em agiotagem e extorsão no município de Bandeirantes que fica aqui pertinho de Campo Grande a cerca de 70 km foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e mais quatro de busca e apreensão os presos têm ali idades entre 23 e 49 anos e todos eles já possuíam passagens pela polícia com eles foram apreendidos cheques predatados e notas promissórias que ultrapassam o valor de meio milhão de reais o suspeito de comandar essa organização criminosa tem 39 anos e possui três passagens como autor de homicídio e também uma outra como suspeito além de porte ilegal de arma de fogo a polícia agora vai investigar se a atuação desse grupo era restrita ali a cidade de Bandeirantes ou se eles também atuavam em outros municípios segundo o delegado do Garras que é responsável por essa ação o Roberto Guimarães essa investigação começou a partir de uma denúncia anônima de que uma vítima teria sido sequestrada da própria casa e levada ali para um local de cobrança da dívida durante essa operação foi encontrado um caderno com registros de 50 a 60 pessoas que deviam ao grupo com juros ali entre 20 e até 30% os suspeitos de fazerem parte desse grupo criminoso podem pegar até 12 anos de prisão pelos crimes de agiotagem associação criminosa e também extorsão Ana tá certo Matheus obrigada pela tua participação um ótimo dia para você para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN Anticomunicação 7 horas e 29 minutos 7 e 29 a gente fala agora sobre saúde a campanha agosto dourado é marcada pelo tema do leite materno o nutriente é o principal alimento do recém-nascido até 6 meses de vida acompanhe a reportagem do Emerson William a Cecília nasceu no dia 29 de julho de 2024 a pequena é a segunda filha da Camila que já tem o Luiz como mãe de segunda viagem ela já sabe o quão é importante a fase de amamentação do bebê ao meu ver a questão da amamentação é muito importante principalmente em questão do vínculo meu e da minha neném e eu sei também fui orientada aqui pelas enfermeiras pelo hospital que é bom também por conta dos nutrientes o desenvolvimento da bebê conforme mais ela vai amamentando a gente tem esse contato a gente tem essa desenvolve aquele amor aquele cuidado aquele afeto de mãe e filha então pra mim eu acho que isso é o mais importante a Camila tem sido acompanhada pela equipe multiprofissional da maternidade do hospital auxiliadora em Três Lagoas a gestora da unidade de Eise Caldeirão afirma que a amamentação deve ser incentivada já desde o pré-natal e que o líquido deve ser fornecido nas primeiras horas de vida da criança o que já é regra dentro do hospital mas nós precisamos estimular esse bebê então a paciente vem pra maternidade em trabalho de parto ou entra em trabalho de parto na maternidade nós realizamos o parto dessa paciente fazemos o contato pele a pele durante uma hora como preconiza a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria e nessa uma hora de contato pele a pele a gente já estimula esse bebê a mamar o colostro tem mães que tem colostro sempre isso é uma regra não, não é uma regra tem mães que não tem colostro que já tem direto o leite materno certo? mas esse processo ele é importantíssimo sendo ele realizado na sala de parto ou sendo ele realizado no centro cirúrgico o leite materno é rico em vitaminas e minerais carboidratos ferro gorduras hormônios enzimas e anticorpos e deve ser o único alimento da criança até os seis meses de vida após este período o nutriente ainda deve ser ofertado mas como um complemento como explica Tiese opa cheguei dois anos meu filho está forte está gordinho está saudável nunca ficou doente eu quero parar de amamentar com dois anos está perfeito é tudo que a gente precisa mas lembrando viu Emerson que a gente precisa introduzir a alimentação para o bebê com o pediatra não é assim o bebê chegou seis meses eu vou dar caldinha de feijão para o menino né ou então vou começar a dar um iogurte papinha não a gente tem que consultar um pediatra existem formas ideais de amamentação da criança e que todos os pais devem estar atentos para evitarem problemas uma posição mal colocada pode fazer com que o recém-nascido engasgue podendo causar até a morte o método é simples e de fácil entendimento então qual que seria o jeito correto sentada numa poltrona a 90 graus 45 graus da maneira que a mãe se sentir mais confortável né ela pega o seu bebezinho no colo faz a gente ensina qual que é a pega correta mamou o seu bebê não tira o peito do bebê quando o bebê esvazia o peito ele mesmo larga certo não precisa tirar o peito o bebê terminou de mamar ele vai largar o peito da mãe ele mesmo bom o bebê terminou de mamar a mãe coloca o bebezinho nessa posição certo sentada na poltrona não precisa levantar e fica com o seu bebê durante 20 minutinhos o bebê vai arrotar tem bebê que não arrota mas é importante que ele permaneça durante 20 minutos o hospital auxiliador é referência em maternidade na região leste do estado por mês a instituição registra uma média de 150 a 180 nascimentos no local entre janeiro e julho de 2024 a maternidade do hospital auxiliadora já realizou 900 partos sejam eles naturais cirúrgicos ou de alto risco em certos casos de maior gravidade a mãe não pode amamentar a criança seja por não produzir leite ou caso ele possa oferecer risco de contaminação por doenças como o HIV neste caso a instituição adota um protocolo próprio de fórmula lactante já no início da vida da criança mas até dezembro deste ano o hospital auxiliadora planeja inaugurar o primeiro banco de leite materno da região agora são sete horas e trinta e cinco minutos sete e trinta e cinco muito obrigada pela audiência pela tua sintonia quero agradecer a Selma Carneiro pela audiência né Selma ela diz olha eu penso assim com tantos veterinários em nossa cidade seria melhor fazer um hospital veterinário tipo uma ONG né com certeza seria bem melhor Margarete Lopes também na audiência obrigada viu Margarete pela audiência pela sintonia de sempre pessoal interagindo com a gente pelo Facebook do JP News aqui pelo Facebook da Cultura e da TVC eu quero agradecer a audiência da Ecleonir Junqueira obrigada Cleo pela audiência o Davi Rodrigues de Oliveira a Sueli Fernandes o Luiz Alberto Roberto Borges Gomes obrigada a Sônia Mariano também na audiência né desejando uma ótima quinta-feira para todos ela diz olha é verdade Ana tinha que fazer uma clínica para esses animais seria muito bom obrigada pela tua participação também pessoal comentando né respeito dessa questão aí do cemitério para animais né bastante polêmica em torno desta obra que será edificada aqui em Três Lagoas Antônio Luiz tem um recadinho agora para a gente porque nós estamos em agosto agosto é o mês dos pais Antônio Luiz e tem presente tem presente tem presente aqui da nossa promoção Família é Tudo é um presentão logicamente para o seu pai e tudo que você tem que fazer para participar dessa promoção é mandar a palavra pai para o nosso WhatsApp 3509 7500 qual é o presente um kit churrasco já pensou o papai recebendo um presente desse é você vai fazer aquela moral então participa através do nosso WhatsApp 3509 7500 também através das nossas redes sociais você vai lá arroba tvc arroba cultura fm e tanto no Instagram como no Facebook e você vai participar e participa também pelas nossas parcerias nossas empresas empresas que estão parceiras dessa promoção alternativa náutica shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime desde sobral e es cosmetics família tudo mais uma do grupo rcn um kit churrasco para o papai não perder essa não né Ana não hoje a pessoa ganhar um kit churrasco presentear o pai isso eu vou gostar é né você não você não pode participar tá Antônio Luiz é pai né Totó opa pois é eu tenho que comprar o presente para o meu pai ainda nem comprei é segundo mês de agosto na outra semana amanhã final do domingo já é o primeiro no outro domingo já é dia dos pais segundo mês de agosto olha aí né aceito também mesmo que não é não você não me deu nada é dia dos pais não você não é meu pai só para o meu pai Antônio Luiz é bacana né tem o dia das mães dia dos pais dia das mães o pessoal movimenta mais o comércio as pesquisas mostram isso que na data do dia das mães o comércio acaba vendendo mais a segunda melhor data do ano a primeira data em termos de vendas de promoção é o natal depois o dia das mães e depois o dia dos namorados e depois o dia dos pais já pensou né tem também o dia internacional da mulher que movimenta bastante o comércio só que em contraponto tem o dia internacional do homem também que esse ano aconteceu e não movimenta nada não ganha nada que coisa né ninguém nenhum acho que recebe dia do homem dia da mulher aquela coisa toda dia das mães é aquela movimentação e dia dos pais mas está errado né eu pai e mãe para mim são assim idênticos e eu acho que deveria ser uma data bem movimentada também né mas é que também tem muitos pais que abandonam os filhos né tem toda aquela coisa assim também já vem culturalmente já tem todo um histórico aí de mas enfim para aqueles que são pais de verdade tem que presentear é uma data importantíssima tem os pais postiços também tem avô pai tem tudo isso tem tudo né tem que presentear gente se você tem teu pai vivo viu presenteia o quanto puder abraça e beija valorize o teu pai quando está vivo 7h39 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos, pacotes cirúrgicos internações, UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão Auxiliadores do Bem Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza zeladoria, ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa, energia solar e muito mais é fácil participar compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza zeladoria, ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Vem aí mais um Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e sete minutos Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada A Foco oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da empresa Fast Help Atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo isso responsabilidade É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações A Foco Serviços fica na José Almilcar Congruz Bastos 753 O telefone é o 992-087518 Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana? Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito E olha só, gente, de férias em Três Lagoas Jovem Promessa do Futebol Já desperta interesse de dois grandes times de futebol paulista O repórter Israel Espíndola tem as informações É o Vitor Hugo dos Anjos, 17 anos, que brilhou aqui no campo do Santo André Disputou o torneio Aracatuba, onde foi campeão E hoje defende a camisa aí do Santa Fé no interior paulista Ele está de férias aqui em Três Lagoas e vai conversar com a gente aí um pouco Vitor, de férias, mas a cabeça já de olho no campeonato do ano que vem O time do Santa Fé está se preparando para qual torneio? Está se preparando para a Copinha, que é a Taça São Paulo Um regional que pega Corinthians, São Paulo, todo esse time grande, que é o Sub-20 É uma competição muito disputada É praticamente o paulista, só que num nível muito alto Porque é Sub-20 e aí tem toda aquela coisa Agora um garoto como você, 17 anos, já assinou o contrato São várias regras, uma delas que você não pode nem jogar bola com os amigos É, isso aí, vem de férias aí eu meio que falo, pô, vamos ali bater uma bolinha aí Complica Por que que não pode? Porque, tipo assim, por exemplo, se por um acaso eu se machucar aqui Não é responsabilidade do clube, aí vai ser da responsabilidade minha Eu tenho que manter minha cabeça lá, não aqui E aí o que você faz nesse período de descanso aí para manter o corpo ativo? Nesse período de descanso é academia de manhã Treino físico à tarde com bola E na calada da noite faz uma liberação, uma coisa assim para manter o músculo firme Agora um jovem como você, 17 anos, já disputando um torneio de alto nível, né? De alta performance, como é os torneios do interior paulista Contrato assinado, como que é o dia a dia seu lá no clube? É muito cansativo, o pessoal fala, pô, mas ser jogador é fácil Mas não, não tem todos os batidores por trás disso Acorda às sete, sai duas da escola Acorda às seis e meia, sai duas da escola Aí depois tem o almoço, se quiser almoçar de novo Aí depois do almoço toma um banho, dá tempo de tomar banho, trocar de roupa e partir para o treino Aí o treino é até a hora que vê a cor do sol e... Sem descanso É, sem descanso Agora, Vitor, fala para a gente aí da sua vivência aí com os outros jogadores que estão lá no Santa Fé Você consegue avaliar o nível desses jogadores? É realmente muito alto? É, realmente muito alto, porque cada jogador que está lá, eles estão com o mesmo sonho que o meu Que é seguir firme e cada vez mais elevando o nível para que a gente pode ou jogar profissional em algum time muito grande Ou até mesmo sair fora do Brasil E o seu sonho, qual é? Ah, meu sonho é jogar no Barcelona Pretendo É um sonho, assim, é alto, né? Querendo ou não Mas se for por acaso eu jogar no Corinthians ou no São Paulo, aqui no Brasil mesmo É praticamente os maiores do Brasil, né? Então eu já ia ficar satisfeito E quando você está lá, bate saudade aqui de Três Lagos, da família, como é que você faz? Ah, bate um pouquinho, hein? Querendo ou não, é ser acostumado com o aconchego da família Aí de uma hora para outra você pega e sai da sua cidade, Natal e vai seguir seu sonho É, querendo ou não, é bem puxado Tá certo, Vitor, obrigado por ter conversado conosco Tá aí um jovem talento de Três Lagos Que está brilhando, inclusive, aí na lateral esquerda do Campeonato Regional Paulista E agora vai buscar aí brilhar na Copinha no ano que vem Volto aos estúdios Obrigada, Israel, pela tua participação Parabéns, né, o garoto Olha só, gente Ah, quero agradecer também a audiência da Ana Regina Soares Agora em há pouco a gente exibiu aí uma reportagem, né? Falando sobre essa questão dos animais aqui em Três Lagoas, do cemitério Ela diz, olha, eu concordo com o cemitério de animais A gente anda nas rodovias e vicinais ou nos bairros onde tem terrenos baldios E tem muitos animais mortos em sacola É um cheiro horrível Eu amo os meus pets Em São Paulo tem porque não fazer aqui É a opinião da Ana Regina Soares Obrigada, viu, Ana, pela tua participação O Tabone, o Marcelo Tabone também na audiência Obrigada, Marcelo, pela tua audiência, pela tua companhia Pessoal interagindo com a gente através das nossas redes sociais Muito obrigada mesmo pela audiência de todos vocês que estão participando com a gente Bom, a gente fala agora do microempreendedor Atenção, você que é microempreendedor O governo federal colocou como data limite o dia 1º de agosto Para que os microempreendedores individuais façam atualização cadastral no domicílio eletrônico Quem está por fora pode se atentar sobre o tema com as informações do repórter Emerson William Microempreendedores individuais têm até este dia 1º de agosto para atualizar o cadastro do domicílio eletrônico trabalhista Sobre este assunto eu vou conversar com o Márcio Orrache, que é analista de relacionamento aqui do SEBRAE Que vai falar para a gente sobre este assunto Márcio, para começar eu gostaria que você falasse o que é esse domicílio eletrônico trabalhista Também chamado de DET Bom, o DET é uma plataforma que facilita a comunicação entre o serviço de inspeção do trabalho Com os empreendedores, ou potenciais empregadores E eles têm que fazer essa atualização do cadastro para que, os microempreendedores? Isso é para eles poderem receber eletronicamente qualquer notificação ou comunicado do Ministério do Trabalho A respeito de alguma obrigação que eles têm que cumprir Então é uma obrigatoriedade, né? Correto, é obrigado, ele precisa entrar no site para fazer E o não cadastramento não gera uma multa, tá? Mas a partir do momento que ele não se cadastra, se receber alguma notificação através desse canal Aí o não cumprimento do prazo para atender essa notificação, esse sim, pode gerar uma multa Ou seja, não tem multa, mas tem complicações, né Márcio? E essas inscrições, essa atualização, aliás, do cadastro, ela é feita online, né? Pelo site, você pode explicar para a gente? Sim, ela pode ser feita pelo site det.cit.trabalho.gov.br Ou se a pessoa tiver alguma dificuldade ali, ela pode vir ao SEBRAE, que nós fazemos esse serviço gratuitamente também A inscrição, ela é gratuita, vale relembrar, então, aos meios, né? Correto, ela é totalmente gratuita E quantos microempreendedores individuais nós temos aqui em Três Lagos e que precisam fazer essa atualização cadastral hoje? Bom, atualmente nós temos quase 8 mil MEIs aqui em Três Lagos, então, todos precisam se cadastrar o mais breve possível Certo, Márcio, muito obrigado pelas informações Então, mês, fiquem atentos, o prazo se encerra nesta quinta-feira, 1º de agosto Basta entrar no site que o Márcio citou, a gente vai falar também no final desta entrevista Para fazer a atualização do cadastro do domicílio eletrônico trabalhista Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada, Emerson, pela tua participação Atenção aos microempreendedores, viu? Até hoje, só para poder fazer esse cadastro e para atualizar, porque senão já viu, né? 7h55 e a gente fala agora sobre as oportunidades de emprego para a Casa do Trabalhador Atenção você que está à procura de emprego, está desempregado, olha só Hoje a Casa do Trabalhador tem várias vagas disponíveis Tem vagas de açougueiro, agente de reciclagem de materiais Ajudante de açougueiro, ajudante de obras Ajudante de reflorestamento, 25 vagas, olha só Não, para ajudante de obras, 25 vagas Ajudante de reflorestamento, 10 vagas Tem vagas ainda para amador de estrutura, assistente de logística e transporte Assistente de vendas, atendente de balcão, atendente de farmácia Auxiliar de confeiteiro, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção Auxiliar de mecânico de ar-condicionado Tem vagas ainda de eletricista de instalações, carpinteiro de obras Tem vaga ainda de gerente de produção, de estoquista, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas Motorista de caminhão, tem 5 vagas Motorista de furgão, oficial de serviços gerais Tem ainda operador de jato, tem vaga ainda de padeiro, pedreiro, pintor de obras, recepcionista, repositor, servente de obras, soldador, técnico de segurança no trabalho, vendedor do comércio varejista, torneiro mecânico Totalizando aí 204 vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador Ontem era 200 vagas, hoje são 204 vagas disponibilizadas na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagos Então se você se interessou, é só comparecer à rua Monir Tomé, número 86, no centro da cidade No início do jornal, inclusive, nós exibimos aí uma reportagem falando sobre a questão de empregos aqui em Três Lagos Que tem sobrado vagas de emprego na Casa do Trabalhador Hoje 204 vagas disponíveis Algumas vagas já sendo oferecidas há alguns dias E de acordo com a Cleonice Fontoura, lá da Casa do Trabalhador Muitas dessas vagas não são preenchidas Por quê? Ou falta mão de obra qualificada Ou as pessoas que têm qualificação não querem trabalhar pelos salários Porque o salário é muito baixo que algumas empresas têm oferecido Aí tem a questão de alojamento também Enfim, as pessoas têm que se deslocar da cidade Então são muitas vagas sendo disponibilizadas na Casa do Trabalhador de Três Lagos Só que preencher essas vagas tem sido um grande desafio E é algo que realmente precisa ser revisto aí 7h58, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias Um excelente dia para você e até amanhã Apoio Clínica Velami Real Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas